Você sabe o que é trânsito? Quando tudo que se move está indo de um lugar para o outro, eles estão em trânsito. Observe as formigas. Quando elas buscam seu alimento, estão em trânsito. Quando você anda de bicicleta, você está em trânsito. Quando você acorda e vai escovar os dentes, está em trânsito. Na maioria das vezes, as pessoas usam meios de transporte para ir de um lugar para o outro. Assim como moto, carro, navio, ônibus. Para que tudo fique bem organizado, existem leis e os agentes de trânsito. Este é o semáforo. Ele possui três cores. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. E verde, siga em frente. Esta é a faixa de pedestres. As pessoas andam sobre ela para atravessar a rua em segurança. Este é o semáforo de pedestres. Ele possui somente duas cores. Vermelho, cuidado, não atravesse. E verde, vamos lá. Hora de atravessar. Existem algumas placas de trânsito que servem para nos orientar. Essas leis são regras que todos devem seguir. Assim, viveremos melhor com uma cidade organizada. Trânsito seguro é um trânsito consciente. Trânsito seguro é um trânsito que servem para nos orientar. Trânsito seguro é um trânsito que servem para nos orientar. Trânsito seguro é um trânsito que servem para nos orientar.